De Mangualde Votam com vitória No terreno à lealdade Para o nosso adversário Para o nosso adversário Há desporto e amizade Bães de ouro sobre azul Bandeira que te ingrinalde Tua fama longe soa Tua fama longe soa Desportivo de Mangualde Bães de ouro sobre azul Bandeira que te ingrinalde Tua fama longe soa Tua fama longe soa Desportivo de Mangualde A senhora do castelo A olhar-te lá de cima Está no teu emblema Está no teu emblema Dá-te força e te anima Com derrota ou com vitória No terreno à lealdade Para o nosso adversário Para o nosso adversário Há desporto e amizade Bães de ouro sobre azul Bandeira que te ingrinalde Tua fama longe soa Tua fama longe soa Desportivo de Mangualde Bães de ouro sobre azul Bandeira que te ingrinalde Tua fama longe soa Tua fama longe soa Desportivo de Mangualde Bães de ouro sobre azul Bandeira que te ingrinalde Tua fama longe soa Tua fama longe soa Desportivo de Mangualde Bães de ouro sobre azul Bandeira que te ingrinalde Tua fama longe soa Tua fama longe soa Desportivo de Mangualde